O caso Pareja é o relato documental da breve história de Leonardo Pareja, um brasileiro como tantos outros que cruzaram a rua para o lado errado da vida. Bandido de classe média, Pareja forjou sua trajetória através de ações espetaculares e denúncias bombásticas que o levaram à morte prematura e covarde. Pareja foi gestado no ventre de um Brasil perverso, perdido em equívocos econômicos, desagregação familiar, escândalos políticos, violência urbana, corrupção policial e embalado nos delírios de uma vida fácil, oferecidos por uma mídia que ele soube como ninguém eletrizar. O caso Pareja é a história de uma história equivocada. Ela era um verdadeiro mimado do meu pai. O perigo não faz isso. Ninguém salvou porra nenhuma! É atrativo! Um bandido até pé de chinelo. Desce! Desce, Cris! Desce, Cris! Desce, Cris! Eu agora me eduquei dessa maneira e não tem como você deseducar. Acabou! Tudo vai ficando quieto e silêncio. Só na cidade se ouve aláridos sons coloridos que chegam como gargalhados de uma tentação E me deixam cercados pelas muralhas da solidão Nove horas, o sentinela sobre um dos portões fortes e gigantes Inicia o toque de silêncio na medida que as luzes vão se apagando E o cerco da solidão vai se apertando Noite dos fantasmas e tenebrosas para mim Mãe, tenho que parar porque agora tudo é silêncio Léo quando criança era um menino normal, muito ativo Era um menino brincalhão, brincava com todo mundo Cheio de saúde, vigor O que eu posso lembrar da minha infância é ir para a escola de motorista Até os nove anos de idade Era ter todo o brinquedo de loja que eu queria Ninguém suspeitava nada dele Adotado ainda bebê, para ser o filho que Luzia Rodrigues dos Santos não podia ter Leonardo Pareja teve infância generosa, de menino bem cuidado e para quem nada falta A mãe, uma ex-garçonete que vivera um conto de fadas Ao ser pedida em casamento por um cliente mais velho O empresário Pedro Pareja Fazia questão de oferecer sempre o melhor a Leonardo Que cresceu tendo acesso a bons colégios e passando férias no exterior Que estudava línguas e aprendia música Que competia em esportes e tinha fascínio por computador Eu comecei a pegar bicicleta e fazer coisas mais loucas, mais radicais Foi quando eu comecei a desafiar as autoridades Foi quando eu comecei a desafiar a polícia Foi quando eu comecei a desafiar meu síndico Começa tudo pelo síndico, né? Do prédio Ele fazia quietinho, sabe? Era o que eles falavam que não era para fazer, eu fazia Eu pegava a bicicleta, saia às madrugadas Quebrava retrovisor de carro Zoava, gritava, pichava, fazia mãos a tela Batia, tinha que bater, tinha que corrigir, né? Tinha tudo, tudo que eu queria, fazia o que eu queria Brigava com quem eu queria, com a família, com parentes, com todo mundo Era um verdadeiro mimado pelo meu pai Se o pai fosse assim, severo, eu acho que se fosse, ele tinha sido melhor Ele era meu ídolo, ele era meu pai, ele era meu amigo, ele era tudo Acho que se um cara encostasse um dedo nele, eu estraçalhava na mão a pessoa Podia ser um boi, eu arrancava pedaço por pedaço na mão É por causa dessas artes dele demais, o pai dele não corrigia, então eu dei um tempo, sabe? Eu fui o responsável pela separação do meu pai, por quê? Porque eu via certos problemas acontecendo, apesar de eu ter 10, 11 anos Mas eu via os problemas acontecendo no casal, eu via certas coisas erradas E provoquei até um certo ponto a separação Eu pedi uma decisão entre as pessoas, ou vai ou racha É esse negócio do meu marido já estar de idade, falta de entrosamento, sabe? Os problemas eram mais, a minha mãe muito nova, gostava de sair para as festas Abandonava o lar, afinal, traia meu pai, né? E isso eu não gostava de forma alguma Eu tinha ódio Eu queria muito ter filho E aí, teve problema, não podia ter filho Eu gostava demais de criança e adotei Quando os crianças falavam, ah, você é adotado, eles choravam, sabe? Ele nunca tocou no assunto de verdade, sabe? Então eu também não gosto de falar, não Mas a vida abastada dos pareja começou a dar sinais de que não iria durar muito Investimentos mal planejados, aplicações financeiras infelizes E de repente, a família se deparou com uma nova e dura realidade A falência Fui para a periferia Foi quando eu comecei a ter o envolvimento do crime Foi quando eu comecei a ver de perto drogas Assaltantes, ladrões, coisas roubadas Eu comecei a ver a marginalidade mais de perto Desce! Pelo amor de Deus, eu estou de cinto, pelo amor de Deus Desce, solta o cinto de dentro Desce! Vai! Desce! Desce, Cris! Desce, Cris! Quando eu conheci o Gildo na periferia Eu tinha que ter um seguidor O seguidor era ele, era o Gildo Meus outros colegas da periferia eram iguais a mim Não tinha um que me superava Eu superava todos Então o Gildo me superava Ele era corajoso, ele era ladrão de carro Ele brigava com todo mundo Ele andava armado Então o que é aquilo ali? Era uma qualidade ou um defeito? Para mim era uma qualidade Ele já roubava carros Eu andava nos carros roubados Nas motos roubadas Ele de repente, ele ainda De menor ainda Ele começou a aparecer com É, moto Moto grande lá Coisa Sofisticada Moto bonita Carro Ele que me apresentava Ele que me levava nas rodas Aqui ainda estava entrando naquele mundo E ele Me colocou E depois eu superei ele 20 vezes Quando soube das primeiras coisas Deus me livre Sofriu demais A primeira vez Muito medo Medo Apavoramento total Em você disparar um revólver contra uma pessoa Principalmente contra a polícia Foi muito apavorante Foi com 17 anos também Foi estranho Mas depois eu sentei Conversei com meus amigos Que já tinham feito aquilo e tal E tudo ficou tranquilo Tudo ficou uma maravilha Aí comecei a controlar aquele tipo de coisa Fiquei preparado Para a segunda vez Começou a aparecer polícia Atrás dele E todo mundo já ficou Desconfiado daquilo Eu agora me eduquei dessa maneira E não tem como você deseducar Acabou Quando eu assaltei os 11 postos de gasolina Foi a primeira vez que eu Fui preso De maior E cheguei aí em detenção Mas veja bem Eu assaltei 11 postos Uma noite só Um atrás do outro Em seguida Em menos de uma hora Para, para, para 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 Cadê o dinheiro, porra Deita, deita Deita, porra Deita Ninguém fala porra nenhuma Todo mundo quer tirar Tira, porra Vamos lá Eu fiz um verdadeiro salseiro de Goiás Botei a rota todinha para andar atrás E eles não me pegaram Parado Deita Deita Dá um dinheiro Um dinheiro Um dinheiro Deita Deita, porra A escalada de Leonardo pareja no mundo do crime foi rápida O menino mimado que gostava de brincar de contestar a tudo e a todos Tinha um novo desafio que o fascinava Transformar-se em bandido mito, inteligente e invencível Eu uso documentações falsas Eu nunca posso me usar Eu tenho que representar 24 horas por dia um outro personagem A diferença de um filme, de uma novela, é que eu tenho que representar e não posso falhar É rápido demais, né, o cara, né Eu tenho que interpretar até o fim Machuca vítima também, né Se eu sou realmente perigoso, se eu ajo com agressão física Desconheço qualquer crime praticado pelo Qualquer violência praticada pelo Paredes contra suas vítimas Por favor, licença do seu carro Eu vou roubar ele agora Você não assalta ninguém, falando desse tipo Então você tem que falar Saia daí, rapaz Desce daí, quer um assalto Desce logo E aí ele desce Nunca usei de agressão física Numa pessoa Nós dois é bom assaltante na rua Assalto é demais Nós fizemos mais de 30 assaltos Dentro de 25 dias que eu fiquei junto Sempre firme Nunca deixar de ser firme Quieto Parado Não mexe Cabeça no chão Mas sem usar Sem agredir Moralmente a pessoa O Leonardo Pareja É uma pessoa Que é capaz de falar Dos seus delitos Dos seus erros Mas essas palavras São meras abstrações Porque na verdade Ele não sente menor culpa Ou remorso Daquilo que ele faz Ele é capaz de atos Como matar Sem sentir culpa Ele não matou Porque não era conveniente Porque não teve Uma situação de pressão Para que ele chegasse a esse ponto E porque ele pensava Que não matando Ele teria uma imagem melhor Quer dizer O desejo dele Estava a serviço dele mesmo O tempo inteiro Ele não estava preocupado Com o outro Ou com a sociedade Ou com as pessoas Quando ele falava Das vítimas dele Para mim Ele estava dizendo Que as vítimas Nunca eram agredidas Fisicamente Mas ele não considerava Uma agressão O fato dele botar Um revólver Na cabeça de uma pessoa E a gente sabe Que isso é uma violência Muito grande Eu sou humano Com quem é humano E sou cruel Com quem é cruel Em Minas Gerais E Tuiutaba Houve um assalto Onde eu entrei Dentro de uma casa E as vítimas Começaram a gritar Ah, pelo amor de Deus E tal Aquela coisa O que eu fiz? Eu peguei um violão Durante o assalto E comecei a tocar Falei, não, peraí Fica calma Eu vou tocar E eu pedi para o Charles Ver, desativar o alarme Mais o dono do carro E fiquei tocando o violão Para as três meninas Que estavam gritando Nenhuma carta Para lembrar Nenhum anjo Para me ajudar Será que você Me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Nenhuma carta Para lembrar Nenhum anjo Para me Aí a gente zoa Mais menina Olha na si Eu pipoca comendo E eu lá tocando violão E a arma em cima da estante Larguei o violão do lado Peguei a minha pistola E O que que aconteceu? Peguei a minha pistola E cheguei Quando eu vi A polícia estava cercando E dando tiro no Charles E o Charles rendendo O tiroteio Eu entrei dentro do Santana Já tinha desativado o alarme Saí trocando tiro Me tendo bala na polícia Já mudei a minha afeição totalmente Eu estava uma pessoa carismática Com as minhas vítimas Humanas E agora já mudei para Cruel Junto com a polícia Se for preciso matar Quem precisa Eu mato Eu acho que eu tenho uma maneira de provocar adrenalina diferente Desafiando o perigo A morte Desafiando as autoridades Desafiando uma troca de tiro Eu não penso duas vezes em peitar uma barreira da polícia militar Ou da polícia civil Porque ali sim Está a adrenalina que eu preciso Ali está O que eu quero de verdade O que eu quero sentir nas veias E a droga Além de acabar com o seu corpo físico Acaba com o seu corpo mental O que eu posso dizer Que seria a minha overdose É a música É a adrenalina Que um batuque de uma guitarra De uma bateria A fibra de uma guitarra faz Aquilo transforma a adrenalina dentro do meu cérebro Talvez aquilo seja a minha droga A música O que eu posso sentir Quando eu estou ouvindo uma música dentro do meu carro É um poder absoluto de comando E de coragem Ali eu assumo o personagem De qualquer situação de ação Eu assumo e me transformo Mas no momento que eu saí daquele loco Daquele loco de música Aí sim Parece que joga um pau de água fria Eu acho que se eu fosse assaltar um banco Eu teria que entrar com o Walkman Da banda Guns N' Roses Eu não estava nem Eu esperava a Ratan chegar Só para trocar tiro com eles Ouvindo tudo a lá Guns N' Roses Armas e rosas Metia bala nele E depois deixava um buquê de rosa Aos poucos Com habilidade mental capaz de manobrar Até as próprias psicopatias Leonardo foi dando vida a um personagem Que o acompanhava desde as primeiras fantasias infantis Começava a tomar forma O mito do bandido de bons modos Inteligência acima da média E que mais do que tudo Deveria ser respeitado pelos comparsas de crime Por ter caráter Olha, para ser bandido Para ser um bom malandro Você tem que ter caráter Aí a pessoa se pergunta Porra, mas vagabundo não tem caráter Tem O caráter do vagabundo Malandro É o caráter de não Acabuetar O cagueta O safado Sem vergonha O caráter de dar a palavra E cumpri-la O caráter de ser homem Na hora de apuro Junto aos seus companheiros Não de presídio Esse é o caráter Da malandragem Do bandido Se você promete uma coisa Por mais impossível que ela seja Você tem que cumprir Em 92 eu cheguei na cadeia Com um mês e quatro dias Eu fugi Da detenção Junto com ele Quebrei meu pé Ele ainda me carregou Que não é do prédio, entendeu? Era alto Demais Aí eu quebrei o pé E o único que estava são era eu Aí ele olhou para trás Procurou o que tinha acontecido comigo Eu falei Não aguenta andar não Meu pé quebrou Aí ele foi Não, tão duro no meu homem Me carregou Mas foi para o gelo Onde que vende gelo, entendeu? Aí depois veio com o táxi E me deu minha liberdade Tenho a minha amizade por ele E eu faço por ele O que ele faz por mim também Tenho a minha vida por ele Porque ele já me ajudou demais O meu preço É a confiança É a amizade Se me der confiança e amizade Esse é o meu preço Mais nada Faço tudo por ele Até mato Precisa ser amigo meu Para me comprar Precisa me dar a sua confiança Para me comprar Dinheiro não me compra A primeira vez que eu fui torturado Foi com 15 anos de idade Eu acredito que E posso afirmar Que até bem pouco tempo Vamos dizer antes da constituição De 1988 Havia determinados setores da polícia Que ainda usavam e utilizavam desse método Eu fui torturado Com pancadas Com tapés Mas com essa constituição E com a população brasileira Se beneficiando da liberdade que existe na imprensa hoje E outros órgãos Mesmo não governamentais Que fiscalizam Esse tipo de procedimento Ela Essa tortura hoje Não é cabível mais Nos meios policiais A preocupação de Pareja Em manter a imagem de bandido leal Aos seus colegas de crime Acabou levando-o a Belém do Pará Aonde foi levantar fundos Para libertar um amigo de prisão Era uma ação Que sua imaginação fantasiosa Considerava tranquila E terminou vivendo um pesadelo Do qual jamais se esqueceria A minha maior tortura Foi uma que eu sofri No Belém do Pará Na delegacia de furtos e roubo Aonde Eu tive uma sessão Violenta Num tal de cavalo de Troia De cabeça para baixo Segurado Com fios elétricos no pescoço Nos órgãos genitais E porrada Até mandar parar O que existe às vezes É um abuso Ou um excesso De algum policial Que ao efetuar uma prisão Ou mesmo por questões pessoais Utilizando-se do seu cargo Agride algumas pessoas Tudo isso Não era querendo Investigar Saber se eu era criminoso Ou não Mas sim querendo saber Os meus receptadores Os intrujões Para que possam Estorquí-los Há um certo exagero Em se colocar isso Como tortura A polícia civil O que eu tenho Reclamado dela É o seguinte Eles é muito Caceteiro demais Eles espancam a gente demais Essa mania de tortura Isso já acabou há muito tempo Não existe tortura Coisíssima nenhuma Foi quase em dois dias Eu defecando sangue Vomitando E quase imóvel Um dia inteiro Dentro da cela Isso não existe Não existe Trave um Revolta na gente Entendeu? Só revolta Polícia Tortura Com várias finalidades Primeira Fazer uma investigação Mais rápida Essa prática Tão abominável Que era de Estorquir Confissão Mediante violência Ela Graças a Deus Está totalmente Debelada E uma finalidade Também por dinheiro Que é extorquir As pessoas Que estão envolvidas Nos crimes Paralelamente Em decorrer Vamos supor Um puxador De carros Ele tem um intrujão Ele é Torturado Para ele Delatar O intrujão Para o intrujão Não ser preso E sim Pagar uma propina Razoável Ao delegado E aos demais Agentes Que capturaram Existe mais de 100 ladrões De casa aqui E não vem nenhum receptador Você vê Os ladrões vêm Mas o receptador não Porque eles têm E é lógico Eu nunca vou entregar Os meus também Isso aí é Cravado Quando eu cheguei Na prisão Lá do Belém Do Pará Eu fui preso Agora fugitivo Aqui do presídio E eu entrei Para a ala De ladrões De carros Então o que Que aconteceu O Sérgio O qual eu conheci Lá Que estava preso Por roubo de carro E latrocínio Falou o seguinte Olha aqui Você tem que aguentar A penda Tem que ser macho Porque aqui Eles arrebentam Pra caramba E a gente não curte Ser vergonha aqui não Eles primeiro Eles torturam Um cara Para saber Se dá para fazer O acerto ou não Se o cara Aguentar o pau Rebentar E ele não denunciar O que ele quer Aí eles fazem O acerto Porque eles estão Livres de De negócios Eles tinham um departamento Lá de digitais E computador Sofisticado Bastava botar Minha digital lá Saberiam que eu era Fugitivo do presídio Saberiam que eu era Fugitivo de outra detenção Saberiam que eu era Um assaltante Perigoso Saberiam que eu tinha Fugido do hospital Mas não queriam saber De mim Eles queriam saber Do dinheiro Dos 4 mil reais Em notas de 100 E é isso que eles queriam saber A invasão do presídio De Anapos Eu tinha dado A minha palavra Para o Charles Que era um amigo Que eu havia conhecido Dentro do presídio E De dar uma força De alguma maneira Uma ajuda em advogado Uma ajuda em dinheiro Uma ajuda Em Em aspecto Que tirasse ele Daquele lugar Tudo começou Eu tinha um documento falso O Divino Pinheiro de Albuquerque E entrei dentro desse presídio Com esse Aliás Não foi com o Divino Pinheiro de Albuquerque não Foi com o Nixon Rodrigo de Faria No momento que eu entreguei o documento Para o sargento da guarda Ali não tinha falha Se eu falhar Se eu estava preso Se eu errar Se eu estava morto A gente entrou E tudo ali foi se bolando Ali o Charles me falou Que ele tinha Uns policiais Que poderiam ajudar Na fuga Ali ele me falou Que poderia ser comprado Uma fuga Ali ele me falou Que poderia ser tomado De assalto Ele me falou Que poderia ser De todas as maneiras Eu preferia Mais fácil A ser comprada E fui até o Pará Com o carro roubado Vender e tentar Carear fundos Mas esse mesmo policial Que estava fazendo Essa estratégia comigo Ele me denunciou Os policiais Eu fui de roubo do Pará Foi quando resultou Da minha prisão Eu fui preso E houve toda aquela coisa A criação Tortura A fiança Que eu paguei Os 4 mil reais E depois retornei Ao presídio Retornei a Napos Aliás E ao presídio Para conversar Com o Charles Falei Olha cara Eu tentei Sair na boa Te ajudar na boa Agora é o seguinte É uma questão de honra Agora eu vou tirar você Na porrada mesmo Eu vim trazer uma sacola Para o Charles Será que você pode Entregar para mim? As chaves do xadrez Não tem As chaves do xadrez Não fica com a gente As chaves do xadrez Tá com o sargento Vamos lá 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 Quando eu invadi o presídio de Anapos e o sargento reagiu, a primeira intenção era matá-lo, alvejá-lo na cabeça. Eu tinha pontaria, eu preferi acertar uma perna, mas se fosse necessário, eu daria quantos tiros fosse na cabeça. Atrás de sua fala mansa e de seu sorriso estudado, Leonardo París escondia uma velha fixação, uma antiga personagem de seus sonhos, com a qual apostou todas as fichas e perdeu. A morte. Acho que se não fosse o perigo eu estava morto, porque acho que eu não existia se não fosse o perigo, porque o perigo é o que me faz viver. Quando eu perdi meu pai, em 92, no final de 92, aí sim, eu achei que estava tudo acabado para mim. Aí eu comecei a rasgar o verbo, eu comecei a criar situações mais desesperadoras, situações mais perigosas. Aí para mim a vida já não tinha mais sentido. Foi por isso talvez esse que eu perdi o medo facilmente da morte. Eu acho que se eu colocasse uma tatuagem no meu corpo, que eu não sou muito fã de tatuagem não, eu acho que eu colocaria uma tatuagem da morte, desenharia a morte na par esquerda do meu ombro, atrás. Aí se alguém questionasse por que dessa tatuagem, eu falava, não, é para me lembrar que a morte sempre anda atrás de mim. Um assaltante ou um criminoso que prefere suicidar, ele é um covarde. Se eu tiver um revólver, ele tem seis balas, você pode ter certeza que todas seis vão ser em cima da polícia. Só jogo para vencer. Eu nunca vou dar esse gostinho de eu me matar. Eu prefiro enfrentar eles. Morro, mas levo dois comigo. Nunca jogo para perder. Medo. O que é o medo? De morrer? Medo de morrer eu não tenho, então eu tenho medo. É como diz aquele velho, a morte está na esquina. Anda no meio do mato que você não acha esquina, então você não acha a morte. Leonardo Pareja nunca se contentou com pouco. Ele queria destaque, câmeras, as luzes da mídia e sabia como alcançar isso. Na primeira de suas rocambolescas aventuras, virou celebridade nacional. Graças, é bom que se diga, não apenas a sua astúcia, mas também ao amadorismo de nossa polícia, que viveu ali um dos seus momentos mais constrangedores. Eu não me considero um sequestrador, porque eu nunca sequestrei ninguém. No sequestro da Bahia, eu tive um matoco de sorte, principalmente se tratando da vítima de quem era, a Fernanda Viana, que era a sublinha do Antônio Carlos Magalhães, que é um senador fortíssimo, o dono da Bahia. Na sequestro, deve ser uma brincadeira. Ia até sair, sabe, na sexta-feira. Aí, quando era no sábado de manhã, meu sobrinho chegou aqui falando que era o Leonardo. Quase morri de medo, ixi, de susto. E ele comandava a polícia. E foi aquela a minha chance de sair de lá. Se fosse uma filha de um operário, de uma senhora de casa, estava eu e a filha dela, essas horas, no cemitério. Aí que eu fui ver todo dia, toda hora, o tempo todo, um sufoco, né? Tinha saído nos jornais e telejornais que eu tinha molestado a garota, que eu tinha machucado ela, torturado, que eu tinha feito uma porrada de coisa, que eu era isso, que eu era aquilo. Olha, agora eu tá morto. Comecei a dar entrevistas ao vivo, comecei a dar flashes, comecei a mandar cartas para as televisões. E aí começou a fazer a inversão de valores. Todo mundo, a crítica, fala inversões de valores. Mas não, eu tava colocando os valores no seu devido lugar. Vai estar 24 horas na minha mira e meu reflexo vai estar todo virado a ela. Eu não vou apontar arma para ninguém, vai ser apontado somente para a cabeça dela. Se tentarem alguma grafinha, quem vai apertar o gatinho, não sei o que eu tenho. Colocando o verdadeiro valor da polícia, que são ladrões, corruptos, torturadores. Eu fiquei conhecendo o Leonardo, ouvi falar pela primeira vez no seu nome, após 20 e tantos anos de combater no crime no meu estado, por ocasião daquela fuga bem-sucedida lá na Bahia. A minha ideia nunca foi sequestrar ninguém. Por ocasião daquela tentativa de sequestro. Eu nunca quis me envolver no sequestro, justamente para fugir do crime dos hediondos. Eu comecei a aprender como lidar com a mídia. Quando eu provocava a polícia falando que ia vir em Goiânia, eu poderia não vir, mas eu telefonava para a rádio, desafiava a polícia e ia. Eu cumpria com o que eu falava para a mídia. Em uma das duas oportunidades que nós encontramos o parejo, em condições de prendê-lo, ele mandou nos avisar. O mérito é a investigação da polícia de Goiás. Saía a versão da polícia. Eu entrava nas rádios e dava a minha versão. As duas fugas que ele empreendeu, que logrou ludibriar a polícia goiânia, ele contou com o fator sorte. A imprensa foi maldando a critério dela e eu fui maldando a meu critério. E se formou Leonardo Pareja. As denúncias de Leonardo Pareja sempre envolveram um ponto polêmico quanto ao papel das instituições no Brasil, a corrupção policial. Ela é inteligente demais, porque ela anda com um crachá para roubar, ela anda com um passaporte livre para assalto, extorsão, sequestro, tudo. São inteligentíssimos, né? Porque eles roubam e são impunes. A polícia, eles têm um clã, uma máfia. Na verdade, os intocáveis não é mais o Al Capone e a sua gangue, são eles. Os intocáveis é a polícia civil. Aqui na polícia civil, os casos de desvio de conduta na nossa administração, como nas anteriores, são combatidos rigorosamente. Os chefes desses intocáveis é conhecido como Hitler Mussolini, olha o nome do homem, diretor-geral da polícia civil. Acho que corrupção, de forma generalizada, existe em todo o setor da vida pública brasileira e na iniciativa privada. E Abduceba, nome de Abduceba, aqueles torturadores, carrasco mesmo, onde é que não existe corrupção? Abduceba, ele é um deputado federal, delegado, um dos maiores matadores do estado de Goiás. E o Hitler Mussolini é o que abafa todo esse tipo de escândalo da polícia civil. Isso foi uma aberração, inclusive dita pelo Pareja, numa mal-sinada entrevista dada lá no CET-BBM. Essas pessoas manobram a polícia civil da maneira que eles quiserem. Assaltos, encobrem policiais corruptos, policiais assassinos. Ele foi induzido a dizer aquilo. Desconheço totalmente isso aí, nós nunca cobertamos absolutamente nada. Falando que havia corrupção na polícia civil. Corrupta, a polícia civil é corrupta, né? E quem acobertava essa corrupção era a cúpula da polícia civil. O Abduceba, com o seu jeitinho, anda lado a lado com o governador Marquinhos Filero. Acobertar não tem jeito. Em primeiro lugar, eu não sou corredor de polícia. Eu não sou secretário de segurança. Eu dava assistência e cobertura aos policiais que trabalhavam comigo, mas dentro do direito da lei. Isso mais foi uma busca, que é uma constante dele, de auto-se promover. E a espécie humana e a polícia civil. Saíram de transferência da Metropolitana para a Cá de prisão provisória, dois assaltantes e um estrupador. O carro foi interceptado e morto, todos os dois assaltantes. Mentira! Isso foi a polícia, foi uma armação da polícia civil. Nós sempre trabalhamos como delegado, graças a Deus, um delegado especial, linha de frente. E começou a ser divulgado na televisão. Aí foi onde que agiu o doutor Rita Mussolini e o Abduceba. Eu não acobertar que crimes. Onde eles pressionam as redes, pressionam a Jami Câmara, pressionam a TV Sala Dourada, pressionam o Popular, pressionam o Diário da Manhã e falam não toca isso no assunto não, quieta por aqui, quieta por aqui. E na pressão, tudo se abafado, nem no canhoto de um jornal não se fala mais nisso. No submundo do crime, ele é um marginal inespecífico. É esse o clã que eles têm. Eles fazem e abafam. Ele é um bandido até pé de chinelo. O dia que Rita Mussolini e Abduceba forem eliminados da polícia civil, a polícia civil acaba. As polícias civil são todas corruptas, né? Não tem mais ninguém para segurar o peido. Polêmico e hábil, Leonardo Pareja tratava sempre de conduzir a discussão para um ponto controvertido. Até onde vai, afinal, o poder da polícia? A polícia, ela usa de muita força física. É difícil lutar com bandidos e com marginais que hoje tem uma organização quase perfeita. Eles deixam mais os punhos trabalhar do que os neurônios. Não devemos, digo assim, jogar pedras na polícia civil, embora eu entenda que ela deixe muito a desejar. Eu sou uma das pessoas que já sofri muito na mão da polícia civil. É evidente que nela há de haver corrupção, sim. Já me estou aqui um dia na rua. A polícia civil existe tranquilamente esse mal que a sociedade brasileira sofre, que é a corrupção. Precisa de um helópolis, um procurador da justiça aí, para meter esse povo tudo na cadeia. 50% das seguradoras do Brasil inteiro têm convênio com a polícia. Por que você acha que eu levei um Vectra para o Pará? Foi o pedido de uma seguradora. E ele pediu a cor ainda, um Vectra vinho. Por quê? Porque deve ter arrebentado um Vectra vinho lá no Pará. E eles pedem. Por quê? É mais barato, é mais acessível, é mais simples. E eles nunca são divulgados, porque se um dia se cair, eles pagam e não falam nada. É muito dinheiro. Os recitadores podem dizer que eles comandam a polícia, por isso que eles nunca vão presos. São 480 homens que não se pagam, me dá um recitador aqui dentro. Nenhum. A polícia civil, no momento, ela está com o salário péssimo, o efetivo péssimo. Porque a gente também não pode deixar de dizer que existem policiais civis honestos. Um escrivão, um carcereiro, talvez ele é honesto. É perigoso você desmoralizar uma entidade com uma polícia civil. Hoje, dentro do presídio, existem pessoas mais inocentes do que os próprios que trabalham na polícia. Antes de você criticar, você tem que ver os serviços prestados dessa entidade. A gente assalta e ainda é assaltante. Eles assaltam e é polícia. A militar era mais organizada. Você mata um PM, aparece 10. Você mata 10, aparece 100. A civil não. Você mata um, sai todo mundo correndo. Enquanto a polícia militar, eu acho que ela já tem uma organização melhor. Olha o exemplo. Em Tutaba, eu venho de uma perseguição de Tutaba a Tapaciguara. A gente passa a primeira barreira. Bala, 3 por 4, tiroteio e vidro quebrado. Na segunda, foi maior. E eles estavam lá. Embora o seu contingente seja bem grande, a verdade é que dentro dela a corrupção é bem menor. Se eles põem a mão na gente, se a gente tiver um dinheiro para sair, eles não pegam. Eles levam a gente para a cadeia. Isso por causa da hierarquia. Eu prefiro um confronto com a polícia civil do que com a militar. Eu estava no sequestro na Bahia. Durante a perseguição, eu saí no Monza 2.0, MPFI, que é rápido, principalmente quando é alto. Mas, ao contrário, eles estavam em carro muito mais rápido do que eu. Condições de trabalho, não tem condições, não temos viatura. Isso é uma mentira. Porque todos os carros eram importados e roubados. Roubados de vítimas, que aí eles pegaram e eles camuflam os carros nos patos das delegacias. E o que que acontece? Quando precisam, eles vão lá e usam. Mas nunca informam o dono. Não tem malvamento. Para pegar um rapaz com uma 765, eles usavam metralhadoras, nove meninos, FALs, AR-15s, só pistola de última geração e não conseguiram. É porque eles não têm apento. Depois veio dar desculpinha. Não, não tinha carro, não estava de carroça, estava de mangaré. Eu estava correndo a pé. Se eles não tinham carro, eu estava correndo a pé. Estamos comprando 30 coletes, que a polícia civil não tinha nenhum. Lá na fazenda, desceu 40 homens. Aí eu meti uma bala para trás e eles patinou tudo, deitou tudo no chão assim. Virou 40 homens barbados deitados no chão. Eu espero comprar armas sofisticadas, carros diferenciados. Tinha uma moitinha. Aí eles achavam que eu estava dentro da moita. Sai daí. Não sai. Eles cercaram a moita com 10 e não teve um homem para entrar dentro da moita. Preferiam dar tiro lá dentro. Quer dizer, se eu estivesse lá dentro, eles tinham me matado. Aí o que que eles iam falar para a sociedade? Porque eu tinha reagido à prisão. Mas é não. É porque eles não têm coragem de te render, de te prender. Eles atiram com medo de você. Atiram de medo. Dentro do Sepaigo, Leonardo Pareja fazia questão de demonstrar tranquilidade e de evidenciar que ali não tinha razões para preocupar-se com sua segurança. Aqui dentro você tem uma rotina de proteção. A segurança é a seguinte, é ficar sempre atento de olho nele. Dois, três do lado dele direto, 24 horas. Ninguém sabe o dia da manhã aqui dentro. Quem não sabe o que que vem, os caras têm recalco de carro e tudo, né? Têm recalco da gente que anda com o carro também, né? A minha segurança aqui é o que eu te falo. É a amizade que vive em volta de mim. São os meus amigos em volta de mim. Nós todos, sete anos armados. Nós temos as travas dentro da cela, com os cadeados por dentro. Porque recalcado aqui é o que não falta. Tem uns caras aqui que gostam de assaltar, de roubar, então nós não permitem isso aí. Nosso domínio na cadeia é pela paz, não pela morte. Bobo é aquele do homem que confia no homem. E eles sempre estão armados e nunca vão desarmar. No dia 15 de março de 1991, o coronel Nicola Limongi Filho assumiu a direção do Cepaigo. Durante os cinco anos e 15 dias que permaneceu como diretor, Limongi foi duramente criticado por sua administração. Em 1995, envolveu-se em sérias trocas de acusações com o então juiz da quarta vara criminal, Isaac Stenca Neto. O clima tenso no presídio se agravou. A situação era insustentável. Com interferência do promotor, doutor Paulo Serrano, o juiz fez com que fosse cumprido as penas disciplinares dentro do próprio presídio, quer dizer, então ali houve uma ingerência do próprio preso punido em cima daqueles presos que muitas vezes tinha sido o motivo dele ser sido punido. Então naquilo ali motivava a desavença lá dentro, então o clima aumentou, o clima passou a ser desordenado. Era porque o Stenca queria de um lado, ele queria de um lado, e os dois começaram a ter uma briga de vários lá. Os agentes penitenciários começaram a se envolver mais com o problema disciplinar com os presos, porque os próprios presos não passaram a respeitar mais os agentes penitenciários. Aí gerou uma briga entre os dois, judiciário e executivo. Isso de 95 para cá, porque até 95, no começo de 95, eu tinha organizado o presídio, porque nós estávamos vivendo um tema que não havia morte lá dentro, não havia as disciplinas lá dentro, era muito pequena. Essa outra direção era cheia de perseguição, arrumava até para presos morrerem aí. Os presídios, se fossem adaptados para a lei de execução penal, uma lei de execução penal atualizada, nova, então o juiz teria como exigir do diretor do presídio condições de aplicação dessa lei. É tipo uma pistolagem, arrumava lá fora a casa vítima e punia aqui para dentro, certos presos pegavam e fazia essa pistolagem. Mas o juiz quis aplicar uma pena nova, uma lei nova de execução penal, num presídio que tinha mais de 50 anos. O pistolero é o cara que mata por dinheiro. Ele que inventou essas divisões, tudo é erro. Nas divisões do presídio, nós fizemos três galpões, onde ali eles somavam refeição, onde tinha refeitório novo, tinha sanitário novo. Nós comemos aquela cozinha, era arroz velho que embranquear, cheio de semente, arroz pôde, feijão tudo. Eu tinha 470 presos trabalhando, produzindo, assalariando, recebendo salário. Uma grande parte deles, mais de 350, recebendo salário. E outros que não recebiam salário, mas recebiam participação na costura de bola e costura de calçado. Eu xingava todo mundo, xingava a mãe da gente. Eu sempre respeitei os presos lá dentro como um ser humano. Falava que preso não prestava. Conhecido mais como nazista, né? Pinha a tropa dele aqui dentro, tinha gente pelado, desmoralizava todo mundo. Eu não fui um oficial rígido, eu fui um cumpridor dos meus deveres e não tive perseguição nenhuma. Qualquer coisa, eu mandava a rota entrar aqui dentro, zoar todo mundo, com cachorro, tudo aí dentro. Pra falar que eu mandei espancar, que eu mandei bater, isso nunca existiu no presídio. Ele era uma pessoa que abusava do seu poder. À medida que chegava aquela ocorrência pra mim, documentada, em cima daquele documento, eu encaminhava ao conselho disciplinário. Adoravam. Adoravam ele. O conselho é que determinava, recolhe ele por 5 dias, recolhe ele por 20 dias ou por 30 dias. E aí então eu fazia uma portaria, punindo ele com aquela punição de tantos dias de isolamento. O castigo previsto na lei de execuções penais, máximo um mês. Diz que eles ficavam lá sem ver a luz no dia, 6 meses sem receber a família. Ficava imaginando ele assim, tipo um franguinho naquela assadeira. Ficava imaginando ele, tipo assim, levando uma taca numa polistana. Ficava imaginando ele assim, numa sessão de filme pornográfica. Principalmente ele sendo o que estivesse levando, né. E isso também é um juiz de execuções que deveria estar sendo presente lá e fiente disso, mas também não estava. Quer dizer, a culpa é concorrente. Não adianta você fazer boa alimentação para eles, você fazer boas acomodações, você dar trabalho para eles, você facilitar a visita da família. Nada serve para eles. De 5 anos que eu fiquei preso aqui na direção dele, ele desceu aqui uma vez. Em 5 anos, eu devo ter dissido 200 vezes, 500 vezes, não sei quantas vezes eu disse. Isso mesmo foi por causa de uma política aí, que tinha um parante dele, não sei se era irmão dele ou quem que era que estava na política. Ele desceu para distribuir uns folhetos, pedindo para a família do preso atar. O diretor que não entra no presídio e conhece cada preso, eu acho que ele não está cumprindo a função dele. Eu perdia tempo demais com o preso, porque 99% do que o preso vinha me falar era mentira. Afinal de contas, ele está lá para administrar o presídio da melhor forma possível. Com aquilo eu vi que eu estava perdendo muito tempo, quando eu podia deixar aquilo para os meus advogados até olhar o problema deles, certo? Nós fizemos várias reivindicações para ele sair, né? Basta-se nada que fizemos para ele sair, não saía. A principal coisa que os presos reivindicam, eles não reivindicam, eles lutam por ela. É a liberdade. A liberdade eu não posso dar. Uma vez aqui no presídio, ele entrou em intervenção. E o que que aconteceu? E eles, a gente, o Maguito Vileira segurou ele aqui. Por quê? Ladrinhos, né? Política. E eu já tenho conhecimento de presos que não estão satisfeitos com o que está acontecendo hoje, que acham que na minha época era melhor. Todas as experiências que eu já vivi, né? A do Coronel Limões foi a pior de todas elas. Eu tinha lá uma população de mais de 500 homens que me admiravam. Eu recebia carta deles, entendeu? Me elogiando que eu tenho isso guardado comigo. Amavam ele. Tinha dois aqui, estrupadores, que queriam casar com ele. Tanto que amava ele. Agora eu tinha uma minoria de que praticamente essa era contra mim, entendeu? E falavam mal de mim. Todos eles, a unanimidade, reclamavam do diretor. Do primeiro dia que eu entrei no presídio até o último dia, minha conduta foi uma só. O Stenka denunciou várias atrocidades do diretor da penitenciária e do que estava acontecendo aqui dentro. Um se mostrava completamente revoltado com o outro. Essa animosidade de parte a parte, com certeza, contribuiu efetivamente para a rebelião do Cepaio. Se montou uma comissão para vir ao presídio verificar as condições. O juiz das execuções, doutor Stenka, que era obrigado a frequentar o presídio, digo assim, quase que mensalmente ou até quinzenalmente ou até mais, passou praticamente cinco a seis meses sem ir lá. E os presos sabiam de toda essa visita e começaram o questionamento sobre a rebelião. E aí, Léo, Léo, eu era questionado 24 horas sobre a rebelião. Com essa falta de fiscalização do juiz, abriu campo para que não só o diretor da penitenciária, Nicola Limongi, como outros, fizessem, na verdade, o que queriam lá dentro. Já havia uma certa vontade do pessoal tomar o pessoal de refém para negócio de rebelião, não para fuga. Foi aí que eu resolvi, com a questão de consciência do dever a ser cumprido, do qual eu nunca fugi, de ter que ir ver pessoalmente e logo o que existia. Se quem tinha razão era o juiz das execuções ou se quem tinha razão era o diretor da penitenciária. Cheguei a falar ulalá, porque eu vi certas pessoas, eu vi mais de oito juízes, eu vi coronéis, eu vi diretores e principalmente o desembargador Amélio Sabino. A gente não sabia o valor dos refémes. Quando nós chegamos e conversamos com eles, nós sabíamos que era liberdade na certa. O Limongi, ele armou um tumulto maior. Assim que ele ficou sabendo que o desembargador viria até o presídio, mas ele armou um tumulto maior, chamou mais coronéis, chamou juízes da política dele para tentar intervir certas coisas. Ele acabou, foi temperando o prato do pessoal aqui, que estava muito apetitoso. E no cumprimento do meu dever, eu cheguei à triste conclusão que tanto o juiz das execuções como o Nicola de Monge iam muito mal, um na direção e o outro na vara das execuções. Minha Nossa Senhora, a pele fina do saco da justiça entrou dentro do presídio. Minha Nossa Senhora, a pele fina do saco da justiça entrou dentro do saco da justiça. Eu não era o líder da rebelião, eu era o líder da negociação. Atrás de mim tinha um alicerce feito por Pio, Cezinha, Ferreirinha, Ceguinho, Juquinha e Chulé e Tico. Esse sim era a voz de comando. Eu era o administrador da voz deles, o cara que tinha punho, o cara que subia lá e rasgava o berbo. Pensem, né? Todo mundo andava armado, tudo quebrado na cadeia, fogo para tudo conterado. Foi possível notar que aquilo era uma rebelião desde os primeiros momentos. Todo mundo andava armado, tinha uma faca na mão, um facão, um machado. Era um momento de suprema agonia. O que tinha de homem correndo, com pau na mão, chucho na mão. Foi o mesmo que eu peguei o machado, olha aquela corzinha ali. Eu saí correndo e de repente você vê que eu tenho um monte de presidiário com padrão de pau na mão, e que lá é um barco muito grande. Eu estava no meu castigo, eu estava comprando o castigo da minha fuga. E, entendeu? Tentativa de fuga, né? Quando houve o bote, liderado pelo Ney Severino, que é o Chulé, e pelo Eduardinho, Rodrigo Siqueira, que é o Juquinha. Eu e o Chulé, nós armamos lá e o Ceguinho, era um novo elemento. Nós armamos e estouramos o regular, passando aqui, logo os meninos daqui estouramos, que nós já estávamos aí, na 310. Eles chegaram a encerrar as celas, e aquilo ali ficou só no pontinho de empurrar. Na hora que nós ficamos no ponto estratégico, alguém do semiaberto fez o sinal, aí eles fecharam sobre nós. Nós estávamos lá dentro, naquela confusão ainda, e eles lembraram de mandar buscar o Pareja. E o Pareja teve dificuldade de sair daquela cela dele, porque se for quebrar o cadeado, era um cadeado reforçado. Estourou a rebelião, as alas B e C estavam abertas, não estavam fechadas, eles só fecharam a A. Os presos foram acurralados quando eles vieram visitar a 310, os reféns, as autoridades. Na véspera eu tinha discutido com o capitão e pedido a ele que interferisse junto ao comando do 8º Batalhão, que era o batalhão que era nosso subordinado, que eu reforçasse o nosso efetivo. Não foi feito e o capitão não me comunicou. Toda a administração sabia que o Sepago, ele era bem armado, principalmente de estiletes, e tinha acontecido, algumas semanas atrás, a apreensão de uma automática na mão de um preso. E tinha suspeita de um outro revólver calibre .38 também existendo dentro do preso. E mesmo assim eles ignoraram toda essa segurança. Havia dado uma ordem para ele que permanecesse todo mundo na cela, que ninguém saísse da cela. Isso na véspera eu falei com ele. No dia ele não supervisionou o serviço, a cela C, a ala C, e estava com o pessoal todinho no pátio, na onde saiu o chulé e mais novo companheiro dele, que nos assaltaram. Ele acreditou demais no subalterno dele, principalmente no capitão Menonça. Ele achou que ele era o rei da segurança máxima. Eu não queria correr o presídio sem segurança. Perguntei a ele se havia segurança, ele disse que havia. Então aí ele começou a me levar pela penitenciária adentro. Antes de começar a visita, eu devia ter a segurança normal, completa, né? Por várias autoridades, militares, policiais civis, e não foi feito isso. Só que inclusive só tinha cinco agentes penitenciários, porque a média de nossa são 30 agentes para o plantão, né? Ignoraram, não. É Goiânia, é aquele ditado, só acredita depois que vê. Quando a fuma assaltada, a polícia saiu correndo, porque era um efetivo muito pequeno, saiu correndo. A única hora que nós temos lá, que os agentes têm, são os cacetetes. Inclusive o capitão saiu correndo com um revólver na mão, não viu a seta de arame fartado, peitou com a seta de arame fartado, caiu no chão, levantou e saiu correndo. Sem nenhuma arma de fogo, é proibido. Ele estava adentrado no presídio com arma de fogo. Uma parte foi excesso de confiança minha no meu imediato, que era o chefe de segurança, o capitão, entendeu, que era o meu chefe de segurança e era o comandante da companhia que pertencia ao CEPAR. A segurança é fundamental. Se tivesse um plano de segurança treinado e houvesse um nível de profissionalização mais aguçado por parte do chefe da segurança na época, aquilo não teria ocorrido. A polícia militar, essa corporação que eu estimo, que eu passei 30 anos dentro dela, quer dizer, falhou comigo. A rebelião aqui no CEPAR começou por volta de 11 da manhã. Os presos aproveitaram a presença de um grupo de autoridades que estava lá dentro para iniciar o movimento. Juízes, promotores, o secretário de segurança pública e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado vieram ao CEPAR participar de um projeto de justiça itinerante e acabaram se tornando reféns dos presos. No início, eram cerca de 20 pessoas. Alguns reféns foram liberados. Entre elas, o chefe de segurança do presídio, que foi ferido no pescoço por um preso. Ao todo, o CEPAR tem cerca de 800 detentos, mas nem todos estão participando da rebelião. O helicóptero chegava, eles me pegavam, arrastavam e me expondo para o helicóptero, porque os caras do helicóptero com o fuzil lá, eles mandaram atirar em mim. Eu, o subtenente Moura, o Moura foi arrastado não sei quantas vezes, porque nós é que os dois que manobravam com o policiamento lá dentro, que tinha força para a polícia militar, então eles usavam a gente. Arrastamos o diretor Limange e o tenente Moura até o pé do Moura e fez-se mandar recuar o helicóptero. Todo mundo queria um pedacinho dele, um pedaço do fio do cabelo, da orelha, do nariz, do pé. Queria estraçalhar ele. Acho que se cada preso tirasse um pedacinho dele, ele saia daqui desintegrado. Ele, se eu tivesse ido comigo, eu tinha sofrido demais. Ele teve vários maus-tratos no começo, ele levou algumas pancadas, levou algumas humilhações. Se fosse alguém que tinha ficado com ele, eu tinha morrido. Os presos sempre não perdiam a oportunidade de taxá-lo de diversas coisas, de que ele era nazista, que não era possível que o governador deixasse um homem daquele permanecer na diretoria. Eu falava, preservem a vida dele. A vida dele é a mais comentada lá em cima, porque todo mundo sabia que ele era um carrasco. Quando você vê a unanimidade, aí você, é difícil você não desconfiar. Eu ponderava, o Limongi tem que sair. E eu tinha total negatividade de todos. Ninguém, não, não sai, não sai, ele vai sair comigo, porque a hora que sair eu vou matar ele. Eu falei, não, não é assim. Ele teve uma predominância muito forte em cima dos outros presos. Eu comecei a convencer o pessoal de elite, que era o comando da mesa redonda, para eles convencerem os demais. Foi quando eu falei, olha, a gente só ganha a parada se o Limongi sair daqui. O que havia de revolta, havia um preso chamado Zezinho, que tentava, às vezes, chegar perto dele, e falou, olha, se não fosse aí o Pareja, outros, eu queria te fazer igual fiz numa madeira ali. Eu queria cravar cem facadas e sairia com a consciência mais tranquila do mundo. Porque o senhor agora aqui está bonzinho, mas as atrocidades que o senhor fazia, o senhor agora esqueceu, está bonzinho, etc, etc, etc. Eu falei que no momento que se derramasse uma vida de refém aqui, o cara que matasse, ele morria. Eu não quero aqui, é digo assim, ornar o personagem Pareja, entendeu? Mas eu sou um homem que gosto da verdade. Eu sou um homem sincero, entendeu? E ali dentro, eu senti uma coisa. O Pareja, que na verdade, tinha o ódio, mas o ódio mesmo do Nicola Limongi, ali dentro, ele conseguiu contornar toda a situação para que o Nicola Limongi não sofresse nada. Foi quando eu consegui o consentimento de todos que estavam na mesa redonda a liberar o Limongi. E ele viu isso claramente, ele viu isso diretamente, ele viu isso na pele, ele sentiu na pele. Quando eu saí do presídio, eu falei que eu devia primeiramente a Deus e segundo, ao Pareja. Essa aqui é a famosa 310 do dia da rebelião. Aqui a gente conseguiu reter grandes personalidades, coronéis, juízes, desembargadores. É um lugar de alta segurança e quase inviolável, principalmente nas circunstâncias. Aqui tinha um pessoal que ficava de frente, era a elite de frente de guarda do dia da rebelião. A maioria do pessoal armado ficava nessa posição. Aqui existia um botijão de gás e aqui era a ala mais de segurança máxima, onde tinha outro portão e outra escolta e outro botijão de gás. Aqui era o banheiro, banheiro comunitário, onde coronéis, juízes, todo mundo tomava banho, inclusive os presos. Banho era difícil ali, até para onde era constrangedor. Aqui era uma cela de refém, onde ficava o juiz Luísio, Zacarias, alguns motoristas e o chefe da cela, que era o ceguinho, e na nossa cela, a cela 7. Aqui era a cozinha, onde tinha o nosso chefe, que era o Pamilondas, que comandava a cozinha e tudo o que a gente comia dia a dia. Arroz, feijão e macarrão, quando podia. Essa cela aqui era uma cela de descanso para os rondantes e o chefe dela era o esquilinho que tomava conta dos rondantes que faziam guaretas, que subiam e descansavam. Era a cela do descanso. Essa cela, ela era ocupada pela juíza Maria da Graça, pela juíza Maria do Fortunato, juíza Averlides e o juiz Fábio Cristóvão. Uma cela. Essa cela era a cela do QG, a qual ficava o que deu início a todo esse set de distensão, que é o Juquinha, um dos líderes da rebelião e que tomou tudo. Mais à frente, nós temos a cela do diretor da penitenciária, o secretário de segurança pública e algumas advogadas. Era uma cela também de estratégia, eram os reféns mais valiosos que ficavam no fundo, como o secretário de segurança pública, o diretor, o major de Jaume. E por fim, uma das celas mais cobiçadas era a cela 10, a cela onde existia o coronel Juarez, o tenente Submora, meu advogado Natanael, o Aldo e a nossa excelência desembargador Romero Sabino, que ficava aqui. Na primeira noite, ninguém imagina o risco, o medo, o pavor que nos invadiu. Eu achei que eles iam me fazer naquela noite. Na minha cela, mais de 30 drogados com todo tipo de arma branca, soprando maconha, soprando, cheirando cola. Dentro da cela, aquele cheiro de maconha lá dentro, eles fumando, e nós não podíamos falar nada. Até o terceiro dia, eu não encontrei comparejo. Depois do terceiro dia em diante, é que eu comecei a ter um relacionamento mais estreito. E ele começou a traçar os planos, os programas, de como é que ele devia a escala de vigilância, foi elaborada por ele. Tem que existir uma hierarquia, tem que existir uma maneira de você lidar com a negociação. Começando a dar ordem, eram autodos, mais de 40 presos. Não tinha como eu subir lá de cima depois de horas de negociações e dar explicação a 43 presos. Mandou buscar o gênio alimentício e pôs numa cela junto conosco toda a disponibilidade de alimento que ele encontrou dentro do presídio. Eu fui diante a um grupo, mas eu andando e falei, eu vou nomear aqui cada líder de cada cela. Foi quando eu pedi que um representante de cada cela com refém fizesse uma mesa de onda. Foi onde entrou o Newton Dias Pio, que estava na cela do desembargador Romero Sabino e era um dos líderes da negociação. O Chulé, que estava na cela do secretário de segurança pública e do diretor da penitenciária. O Wagner, que era o seguinho que estava na cela do juiz Zacarias, Aloysio e alguns motoristas. O Tico, que estava na cela da juíza Maria do Fortunado, Maria das Graças, Avelides e o juiz Fábio. A realidade mesmo eu não tinha certeza nenhuma se a gente saísse ou se não saísse. Mas só que a gente já tinha decidido a se não se entregar. Um outro preso, que era o Eduardo, que era o Juquinha, que ele era mais um líder de frente. Tinha o Ferreirinha também, que ele era um dos líderes da cela do Gilberto, do diretor do fórum. Eu falei bem diretamente do Romero Sabino, ele era um desembargador e aqui haviam motoristas e todos seriam tratados da mesma qualidade. A rigor não houve tratamento diferenciado. E eles foram bons demais conosco, não deixou faltar água e nem comida. O desencontro da polícia, a armação da polícia era tão grande que eles não tinham controle de nada. O presídio feminino era fuga atrás de fuga, aonde eles tinham levado todo o pessoal daqui de dentro para lá, dizendo que ia ser mais fechado. O principal estádio de futebol de Goiás agora é outro problema de segurança pública do estado. O Serra Dourada, em Goiânia, está cercado por um batalhão do exército porque vieram para cá os presos do Sepaico que não se rebelaram. Mais de 400 detentos já foram transferidos. O presídio feminino onde eles estavam não oferecia condições para abrigá-los. Vários túneis para a fuga estão aparecendo até nos pés da polícia. Apesar disso e da rebelião, o comandante da PM diz que a população não tem o que temer. Nós temos lá efetivo e armamento suficiente e as instalações lá são seguras para esta emergência. E quando eles levaram para o Serra Dourada para dar mais segurança, aí que eles perderam o controle mesmo. Acabou tendo homicídio e várias tentativas de fuga lá do Serra Dourada também. Um fato interessante da rebelião aqui era a organização que a gente tinha e que a gente implorava aqui embaixo. Limpeza, lavagem de roupa, banho e principalmente a segurança. Eles tinham medo também de morrer porque não era só nós, não. Quando acontecia um negócio, todos eles se recolhiam na cela e fechavam a cela. Se a Alainorte via uma invasão, viste uma invasão da polícia da Alainorte, ele avisaria a 310, a 310 avisaria aqui dentro e a gente se lacrava. A preocupação muito grande dos prisioneiros, dos amortinados com relação à possível invasão. Naqueles três primeiros dias até sábado, o clima não era de pavor só por nós, não, mas por isso também. Não há invasão, não há nem preparo de invasão, eu não estaria aqui para isso. A caixa d'água tinha uma visão ampla de todos os pontos de vigília. Então, o que que acontecia? Se chegava caminhão da Rotam, era passado um relatório para mim. Leonardo, pareja por ser uma pessoa de formação educacional melhor do que a grande maioria dos presos no Sepaigo, ele tinha mais condições de diálogo, ou seja, entendia melhor as posições da própria comissão e também sabia trazer com mais prudência a própria reivindicação dos rebelados. As reivindicações são de fuga pura e simplesmente, não há nenhuma outra reivindicação que se refere mesmo à redução das penas do que já foi proposto pelo próprio juiz das opções criminais e a revisão de tudo. Eles pediram seis revólveres, pediram seis caixas de bala, pediram seis coletes, pediram 20 mil reais e só. Por mim, dentro, eu falei, gente do céu, que sopa. A comissão fecha na hora. Eles foram na comissão. Continuou na comissão, a comissão aceitou. Falei, então nós vamos mandar o carro, vamos mandar o material. Aí, quando passa mais tarde um pouco, parei a gente e falou, olha, tudo fechado, o senhor vai sair, o senhor vai ser o primeiro a sair. Por que é que eles exigiram que 100 a libertação do Nicolai Monge, no meu modo de entender, um dos responsáveis por tudo o que aconteceu, no mínimo culpa grave, tivesse sido negociado. O coronel Monge era dos reféns o mais visado pelos amotinados. haviam um risco enorme contra a pessoa física dele, de modo que nós tínhamos certeza, ou pelo menos a convicção, de que nada seria feito contra os Madoromero, Sabine de Freitas, não só pela autoridade que ele tinha, como tem, como também pelo respeito que eles tinham por ele e a importância que, na concepção deles, era a presença dos Madoromero junto aos amotinados. Escureceu, nós fomos para o portão, chega lá no portão, entra o primeiro carro, dentro da especificação, uma caixa de balas, dois revólveres, com lente, tudo direitinho. Eles testaram o carro, examinaram o revólver, deram dois tiros com o revólver, cada revólver, deram um tiro, para testar o revólver, estava atirando, vira a caixa de balas, aí saiu as três juízes. Entrou o segundo carro, saiu o meu soldado, saiu o Jane, saiu o doutor Gilmar, entendeu? Entrou o segundo carro. No terceiro carro que nós íamos sair, entrou um carro fora de especificação, entrou o Verona, 1.8 e duas portas. Aí naquela hora, o pareja gritou, falou, não tem acordo, não tem acordo, recolha esse carro que não serve para nós. Furaram o acerto nosso. Eles se armaram com quatro revólver, com duas caixas de bala, sem tiros, armaram com dois coletes, e dois carros ficaram lá dentro, um tempo, um Santana. A polícia do lado de fora tinha metralhadora, fuzil, escopeta, tínhamos e dispunhamos, se precisasse, helicóptero, bombas, numa situação de confronto, eles perderiam a parada, logicamente, em dois minutos. E quantas vezes eles chegaram com um revólver na cabeça nossa, naquela noite, até uma hora da manhã, entendeu? Me pôr no revólver na cabeça, aqui ó, coronel, você não vai sair dessa não, nós vamos te matar e jogar lá dentro, no portão da guarda lá, para eles pôr brincar com nós, aprender a brincar com nós. Quando eu subi para cima da caixa d'água, outra coisa interessante, eu pedi com o Veriano, que era um derrbão, eu falei, Veriano, traz um violão para mim, olha só isso, do 15 metros de altura, um violão, é uma bandeira, eu falei, vamos botar a bandeira aqui e qual a comunicação que eu queria passar em cima da caixa d'água? Eu tocando violão é uma bandeira do Brasil estendida, que ali tinham brasileiros, não presos, e todo mundo tinha sentimento, porque quem gosta de tocar um violão, ele tem sentimento, ele tem carinho, ele gosta de se expressar. Leonardo pareja e outros líderes, até tocar o violão ao lado da bandeira brasileira. E dar muito mais do que esse, e ter que demonstrar a sua coragem, a margem do que possa parecer, de 4% de eventos já foram transferidos. E ver que toda essa engrenagem das pessoas que continuam com os amortinados já sentem a ferrugem é um patriota que estava dentro de uma rebelião, gritando por liberdade. Mas não só a liberdade do muro, a liberdade de vida, de ser humano dentro de um presídio. Para descontrair, eu cantei uma música do Zé Ramalho, então foi isso que eu tentei passar. Naqueles momentos, ele tranquilizava, olha, veja bem, se ele está tocando violão, conversando com a gente, era naquela altura o líder da rebelião, né? Eu então dizia para ele, olha, você também está muito intransigente, lá nas negociações, às vezes ele falava, agora só negocia amanhã às 8 horas. Volta a negociar, Cari, já volta a negociar com eles, que se Deus quiser o trem vai dar certo, rapaz, ele já viu que uma parte já foi atendida, por um carro lá deu esse problema, o defeito só foi o carro, senão tinha acontecido tudo normal. Mauri, Carioca, também foi um pombo correio, como eu disse. Ele ia e vinha com boas notícias. E o parei falou, então de tarde nós vamos lá. Então o que aconteceu? Quando fui dar lá para as 2h30, 3h da tarde, o parei chegou em mim e falou, Carioca, vamos lá, está aqui essa relação, olha essa relação aqui, vocês vão atender essa relação. Você vai entregar essa relação para a comissão. E é preciso atender. O Ângelo, que era o responsável pela negociação, ele acha que ele estava todo sob comando, a imprensa, aquela coisa. Eu queria ver até onde eu poderia testar ele, no que ele tinha comando. Eu sabia que ele não tinha comando de porra nenhuma, ele era um pré-mandado da comissão de negociação. Então o que acontece? A maneira que eu fiz foi analisar o muro, uma coisa e falei, a imprensa está toda ali do lado de fora, já sei o que eu vou fazer. Me levaram lá para conversar com a comissão. Os primeiros a levar o muro foi o secretário de segurança pública e o coronel Juarez. Todos os dois foram exemplar, honraram a sua patente de coronel e falaram com fibra e caráter de homem. Mas à medida que eu saía do corpo da cela, da lida 310, um vinha com machadinha nas minhas costas, machadinha do açougue, outro vinha com um susto nas minhas costas, outro vinha com um susto no meu pescoço, outro com um revólver na minha cabeça. E eu fui conduzido lá das 310, até no corpo do portão do presídio lá, perto do campo de futebol, eu fui conduzido desse jeito. Ele sofreu muito lá dentro. Ele sofreu muito mais do que eu e do que outros. Mas aquele palanque de denúncias e de apelos não estava funcionando. Foi quando, acho que na segunda-feira, eu resolvi colocar o auge, o estrelato mesmo, que era o coronel Limões. O pareja punha um revólver na minha cara, aqui para o lado de lá, punha para cá, punha lá e tal. Teve uma hora que chegou o revólver em mim, e tal, que eu vi e senti o revólver em mim, e aí de repente eu vi que ele pegou, quando eles pararam de conversar, de falar, aí ele pegou o revólver, pôs no ouvido e falou, ó, eu não tenho medo de morrer não, você está pensando que ia morrer? Eles pôr me apontando aqui, eu não tenho medo de morrer não, porque se eu morrer, morre o coronel aqui agora, e morre todo mundo lá dentro. Atira se vocês for homem, agora eu atiro. E pegou o revólver, montou para um lado e pá. Então naquela hora, eu não vi o que eu falei, eu, como se diz, eu entro em parafuso, a minha, a minha, o meu raciocínio, certo? Ele chorou no muro. Quando ele desceu da escada, ele falou simplesmente, ele pegou a camisa dele, ele enxugou aquelas lágrimas de crocodilo, e falou assim, vocês gostaram? Representei legal? Então tá bom, vamos descer lá para baixo, que eu quero ver na televisão o que aconteceu. Depois entrou na nossa cela, e afirmou taxativamente, que com certeza ele seria contratado pela Globo, como se aquilo ali tivesse sido uma simulação. E um dos presos, então, me comentou, tá vendo, embargador, quem é que nos dirigia? Naquele momento, eu não tive praticamente o que comentar, se eu comentei, eu estava com a cabeça a mil, que eu não lembro o que eu falei, certo? O fato dele ter subido lá, e falado aquilo, eu não condenaria, só não gostei do comentário a posteriori, porque sem dúvida nenhuma, aquele ato abreviou as negociações. No começo da tarde de hoje, um dos reféns foi libertado. O advogado de Leonardo Pareja, Nathanael de Lima Lacerda, foi o portador deste bilhete, com as novas reivindicações. Os presos agora pedem mais nove metralhadoras, nove pistolas, muita munição, coletes à prova de bala para 25 pessoas, mais dinheiro, telefones celulares, escolheram carros possantes, e querem até dar uma entrevista antes de fugir. O governador interferiu na comissão, que a comissão preservasse a minha vida, porque lá dentro o perigo, e todo mundo sabia disso, que o único que corria perigo de morte dentro do presídio era eu. Ele tinha que intermediar a discussão, tinha que estar saindo lá fora, voltando, e isso é uma pessoa de confiança, os povo deveriam respeitá-lo. Ele era um tremendo, um indisciplinado, e gostava de colocar disciplina no presídio. furava até a fila do banho. Ele era o disciplinado aqui, a gente ia dar um cartico dele de 30 dias aqui, mas aí a gente optou e passou a mão na cabeça dele. Quatro dos reféns foram liberados na madrugada de hoje. Entre eles, um promotor, um delegado, um funcionário do Sepaigo e o diretor do presídio, coronel Nicola Limão de Filho. A saída do coronel era prioridade para os negociadores, que temiam represálias. Pela manhã, mais seis reféns foram soltos. Todos os reféns também tinham certa afinidade. Era como se dizia aquela síndrome de Estocolmo. Eles já começavam a se adaptar com os próprios amortinados. Há uma gozação terrível quando se fala em síndrome de Estocolmo, mas a realidade é que ela existiu também no caso do Sepaigo. Eles já tinham aprendido a confiar nos próprios grupos que estavam liderando a rebelião. Consegui conquistar a amizade de todos eles, mostrando que a minha vida e a de todos os reféns dependiam da deles. Era o caso do Homero Sabino. Ele já tinha inteira confiança. Chegou num ponto que eu tinha absoluta certeza. Eu até assinei embaixo eu e meu filho para a comissão para que ela, pelo amor de Deus, me deixasse sair em fuga com ele. Porque eu tinha certeza que tanto eu e meu filho sairíamos e leve de tudo isso aí. oito carros sem reféns. Esse foi o momento terrível que nós vivemos. E eu falei, dois carros vão ficar sem reféns. Como é que vai fazer? Eu falei para o meu pai para falar silêncio, uma conversa não é atribuição nossa. Eu já tinha feito acordo com aqueles que estavam me vigiando como refém de que eu e meu filho sairíamos num só carro. Se o Homero Sabino saísse com o filho dele então seriam cinco carros com reféns e três sem refém. Foi quando eu sentei junto ao Homero Sabino e falei, olha, vai ser uma decisão do senhor e não minha. Não é uma imposição. O senhor vai decidir. Eu posso sair com o seu filho? Eu garanto para o senhor que eu entrego ele lá na sua casa onde o senhor morar. Ele olhou para mim e falou, se eu confio você pode sair com o meu filho. Não é preciso nem dizer o perigo que representa armas e dinheiro dando um presídio no meio de 50 presos. Coloquei todo mundo no pátio da 310 e comecei a descer a lista. Carros, reféns e ocupantes. E foi lindo. Quando sobrou finalmente 13 amortinados. O 13, um número de azar mas que na verdade deu muita sorte. Tem o carro, tem as armas, tem o dinheiro se vocês quiserem ir sem reféns está à disposição. De forma nenhuma os que iam sem reféns concordavam. Então ameaçavam tomar eu, meu filho e outros importantes como reféns particulares. Eu coloquei o pessoal armado do lado de cada grade e o pessoal desarmado do lado de lá. Começou eles com uma quebradeira uma mini rebelião porque ninguém suporta uma coisa dessa. Estava preso de novo e sem reféns. O que eles pensaram agora? Estamos no ferro. O que eu vou fazer agora? Estão sem reféns. Pegar o carro sozinho e sair nesse portão. Eles vão... Mas veio e ele frisou. Não, mas os carros estão com o jornal e ninguém sabe que carro que tem que não tem reféns. Toda vez que um refén verdadeiro ia entrar dentro do carro eu encostava o carro na cabeceira da 310 impossibilitando um soldado ou qualquer binóculo pegar a entrada. E normalmente o refén também verdadeiro entrava camuflado. E os reféns falsos também entravam camuflados. Na saída do presídio eu pedi que ligasse todos os alertas. Então a gente saiu tudo em fila indiana uma atrás do outro e com os pisca-pisca ligados. Para dar um impacto a gente sabia que a imprensa em peso estava ali. Momento de muita atenção. Aí veio um carro da polícia na frente. Esse carro provavelmente está só pisteroniando esse condeio. E eles vêm saindo. Junto com esses presos está Leonardo Pareja. Leonardo Pareja. Olha o carro coberto com jornal. A gente vê as pessoas estão aí dentro. Algumas pessoas correndo. Eles vão estar. Inclusive tem um motorista que já tchau aqui. Segundo a informação dos próprios presos os motoristas tem um inclusive os reféns. Mas eles põem a mão na frente. Todos com jornais cobrindo. Aí olha. Aí ó. Inexplicavelmente Leonardo Pareja sem a anunência dos outros presos começou a passear na cidade. Quem dirigia chamava-se Morcegão Reginaldo me parece. Ele não pegava numa direção há cinco anos. Esse cara tem cinco anos que não sai. Deixa eu mostrar pra eles como é que está correndo agora. Deixamos de chocar pela frente porque os caminhões saíam pra lateral enquanto eles saíam como se ninguém viesse de encontro. Eu parei o carro num conhecido o chupinho da cidade o Capelas desci comprei três cervejas três aficionados foi reconhecido pelo garçom. Pior ainda foi quando nós chegamos lá perto de Brasília e nós jamais esperávamos que uma barreira policial estivesse ali porque por parte da comissão foi dito que teríamos dez horas para a fuga. Esse compromisso era o único exclusivo da polícia de Goiás. Eu sou o presidente do Tribunal de Justiça eu estou com três revólveres um na cabeça e dois na barriga eu sou refém vocês têm que respeitar a minha vida entendeu nós estamos dentro do horário vocês têm que aceitar este acordo que foi assinado com a polícia goiana aí a resposta era sempre essa não há acordo aqui em Brasília o negócio é para valer o governo mandou que fosse para tirar a gente pegou a saída de Borogatu em direção ao estado Tocantins aí a polícia começou a tirar a polícia tirou nos pneus e não conseguia furar os pneus então o que estava ao meu lado com revolver na minha barriga mandou para o motorista que avançasse sobre a polícia comprei duas fitas comprei uma fita de lentas de Samba Brasil o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você eu pisei na bola eu andei errado e a gente andando no meio da estrada eles colocaram um carro tanque na frente foi quando nós batemos Tocantins talismã a gente passou a barreira quando a gente foi passar a segunda aquele esquema todo montado fuzil, metralhadora, carabina eu falei e aí vocês que sabem vai ou não vai antes eles responderem se ia a pipoca já comeu eu vi que eles tinham perdido um pouco da força abaixei os dois revólveres e com eles segurei no chão a polícia então logo chegou e em poucos minutos já prendeu todos eles deu uma rodopil o carro rodou e eu já entrei de novo e o tiro de fuzil comeu no motor avariando a parte hidráulica do carro o responsável é o comandante e quem era o comandante? não é nem o da polícia militar o comandante era o próprio governador e na verdade ele disse irmão o senhor está livre estou livre mas graças a Deus não ao senhor passei a outra barreira onde levamos mais um tiro de fuzil só que pegou também a parte do motor e indo sempre em direção voltando a porongatu foi quando eles falaram não a gente não vai não está cercado na frente então vocês descem pagou o carro porque logo depois apareceu outro carro de detentos e um carro na frente com aquela pobre moça e com aquele pobre rapaz que acabaram sendo mortos por tiros da polícia deixou os quatro detentos no mato voltou comigo e me deu um colete a pau de bala eles não podiam atirar antes de tentar uma primeira negociação no momento nós entramos no Poço Mirim próximo porongatu ele começou a a pleitear a tentar uma carona para chegar até Goiânia fiz questão de testemunhar que a irresponsabilidade do comando não da polícia de Brasília porque o policial que atirou na moça falou eu recebi ordem para atirar e se entrega para o juiz ou para o delegado vou conseguir o juiz aqui fomos para dentro do bar lá e eu com a arma imponho no momento que eu consegui o contato aqui começou a polícia chegar carro da polícia e rodear ele falou dava a arma aqui só para mim para me garantir aqui pegou a arma e pôs aqui assim ele falou que se entrega aqui só se vê o juiz para o delegado ele não vai entregar isso aqui é para matar vocês isso aqui não é para machucar ele não disse isso frisou bem porque estava perigoso porque estava armando o juiz de porongatu chegou e eu preferi ir com o juiz de porongatu só que na mão da polícia nunca na minha vida eu vou me entregar só me entrego na mão de juiz ou alguém da justiça mas polícia só me pega morto se entendeu que tanto o juiz das execuções como o diretor da penitenciária e toda a diretoria da penitenciária deveriam ser afastados a divergência era pública e notória e isso pode ser subtraído das entrevistas dadas na imprensa de parte a parte hoje existe judiciário executivo lado a lado mas antigamente não existia na verdade eu entendo que depois do que houve no CEPAG não é possível que não se abra uma sindicância para apurar tudo e do porquê que havia aquela grande revolta eu cheguei aqui com o lema de mudar o que tinha que ser mudado e fazer o que tinha que ser feito e assim estou aqui até hoje o coronel viu montes que está fazendo um trabalho junto com o judiciário nós já fizemos um plano de ação um plano de ação em que entra que o estado aderiu e entra imediatamente uma escola primária lá dentro isso aí está melhor dar mais atenção para os presos o coronel desce direto aqui embaixo a minha passagem pela vaga de execução penal foi em uma situação de emergência o tribunal de justiça confiando no nosso serviço ele me nomeou para que fizesse uma podendo dizer uma faxina fizesse uma correição em todos os processos da vaga de execução penal muita gente aqui que tinha direito e não ia embora e muita gente que tem direito hoje ainda não vai embora estamos sim preocupados para que a pena seja digo assim cumprida com dignidade é muito importante dizer que o Leonardo é uma pessoa que tem uma perturbação séria ele tem uma tensão com muitos temores subjetivos e que ele precisa nessa atuação dele descarregar essas tensões numa atitude num desafio numa ação num assalto junto com isso tudo o Leonardo tem um discurso muito articulado ele fala muito bem ele pensa muito bem ele é inteligente e isso dá um poder a ele de coordenação muito grande ele não é à toa que ele liderou a rebelião que ele é líder dos presos ele tem esse poder realmente a notícia que nós temos é que ele corria risco de vida e eu entendo que esse risco não está totalmente afastado ainda existe uma possibilidade como todo presídio existe medo de morrer lá dentro não mas isso é meio complicado esse primeiro momento seria muito importante ele viver longe de outros criminosos pode acontecer um tumulto devido a minha volta por lá porque vão estar presos que eu convencia a sair com poucos armamentos vão estar lá dentro então eles vão se revolver contra mim ai cara a gente devia ter saído com uma atradadora você fez eu sair com uma revólver pode acontecer um tumulto o sétimo batalhão não era meu lugar lá era um peixe fora d'água eu fiquei lá a pedido do meu advogado Natanael a pedido de muita gente e porque estava uma certa tensão aqui no CEPA não só para mim como para todos da rebelião ele quando estava no sétimo batalhão ele não estava tendo o que a lei a lei de execuções penais estabelece eram bandidos mais sofisticados eu não era bandido para estar lá eu era bandido para estar aqui outros presos recebiam visita normalmente por que o Leonardo não recebia visita então estava havendo uma discriminação as notícias que eu estava tendo aqui do pessoal do CEPA agora aqui está tranquilo você pode vir que a gente resolve qualquer bronca sua então dois caminhos eu observava um fazer com que a lei de execução penal fosse efetivamente cumprida no sétimo batalhão ou que ele fosse removido para outra dependência que não o CEPA tinha um certo cidadão que tinha um certo recalco comigo aqui que era o Amauri Gomes de Oliveira que é o Carioca e o Chulé o Andrei Severino nunca existiu essa divergência isso aí foi só é uma matéria de jornal repórteres e jornalistas sensacionalistas que tentaram deturpar o nosso relacionamento demorou resolver o problema o que resolver o problema era eliminar o Chulé eu matei ele foi que eu cheguei aqui nós estávamos na DEIC junto cheguei lá na DEIC ele já estava na DEIC ele já começou uma conspiração comigo de lá porque eles estavam falando que ia matar o Leonardo de lá e eu falando que não ia acontecer isso mas o Chulé não morreu por causa de mim eu fui um dos motivos primeiro porque eu sou primo do Marco Aurélio amigo companheiro de sofrimento depois porque ele estava pressionando quase a ala B inteira oprimindo querendo mandar na ala então eu com todas as informações que eu tinha dentro do certo batalhão não havia mais necessidade de eu me manter lá eu já tinha feito vários pedidos para o meu advogado eu tinha feito pedidos para o juiz eu tinha feito pedidos para o Deus e o mundo só faltava pedir para o capeta o último pedido foi para o capeta porque eu botei fogo no colchão e na minha coxa dentro da cela travei a minha cela fiz o maior estandar lá dentro xinguei o oficial discuti com o comandante do batalhão e disse que se eu não descesse para o Cepago ia subir um cadáver toda noite todo dia aqui do Cepago aqui é meu mundo aqui é minha terra aqui é o meu lugar pelo menos por enquanto é aqui que eu tenho que viver é aqui que eu sei lidar com tudo que eu aprendi até hoje no mundo do crime é aqui que eu sei ter voz de comando eu sei ouvir e eu sei dar ordens também e o sétimo batalhão não era meu lugar então cada qual no seu lugar aqui é o meu lugar no país como o Brasil onde existe uma falência das instituições um descrédito muito grande o discurso do Leonardo vem trazer uma expectativa de uma denúncia que talvez fosse transformadora e isso gera nas pessoas uma admiração muito grande por ele só que a gente tem que lembrar que o Leonardo não estava fazendo isso por consciência social eu não tenho medo de perder a liderança aqui dentro do presídio pelo seguinte ela não me satisfaz em nada ela sim me traz muita pulga atrás da orelha eu acordo com o problema e durmo com o problema esse discurso dele que é muito revolucionário de ter a coragem de denunciar porque é muito arriscado são denúncias muito sérias é claro que isso está a serviço da vaidade do Leonardo de estar no lugar de quem denuncia de quem tem essa coragem de fazer essa denúncia agora não pode ser desvalorizada como denúncia porque a gente sabe que grande parte do que ele está dizendo acontece realmente eu não me acho um Robin Hood mas me identifico com ele porque eu não roubro para dar para as pessoas mas na medida que eu consigo desafiar a polícia e consigo dizer o que a polícia é aí eu me identifico eu sou uma pessoa que desabafa o que talvez você tinha vontade de desabafar ele tem a lucidez de que o sistema precisa mudar e ele como porta-voz dessa minoria dessa população que é mais oprimida ele ganha um lugar de destaque que invaldece ele muito vai falar muito próximo do narcisismo dele esse lugar de herói de pessoa corajosa que está defendendo os pobres e oprimidos a necessidade de chocar era permanente o desejo de fama evidente talvez Leonardo soubesse que escrevia uma história curta e exagerou para torná-lo inesquecível no dia 9 de dezembro de 96 às 6 e 30 da manhã Leonardo estava tomando café quando escutou os gritos reconheceu a voz de Veriano e saiu correndo para tentar defender o amigo que estava sendo assassinado a facadas quando chegou lá não houve tempo para nada foi fuzilado com oito tiros por cinco companheiros de prisão entre os quais Eduardinho cuja lealdade jamais colocar em dúvida faz tudo por ele até mata meu olho disparou três tiros no peito dele eu peguei a arma disparei quatro tiros na cabeça e nos peitos Leonardo Pareja tombou morto na hora eu considerava demais igual meu irmão sabe o cara me traiu estava me usando como uma cobaia queria que eu tomasse a caveira de assalto eu não queria fazer isso mais sua vida bandida polêmica e meteórica chegava ao fim e ganhava novamente todos os espaços da mídia de todas as transgressões que você cometeu pela justiça que praticou você viverá se você se converter de tudo o que você fez e seguir o que é justo e reto certamente viverá o discurso do Leonardo é muito de de falar daquilo que as pessoas querem ouvir ele fala é conveniente que ele diga que ele é que ele não é agressivo que ele é o bom bandido mas ele me disse várias vezes que ele era muito mal quando ele precisava ser que se ele precisasse te matar ele mataria eu sei dividir eu sei ser sem ser bonzinho sem ser mal e quando eu sou mal sou mal pra valer ele não sente o menor culpa ou remorso daquilo que ele faz se o presidente da república tinha um preço quem é que não tem preço nesse nosso mundo ele é capaz de atos como matar sem sentir culpa a minha segurança aqui é o que eu te falo é a amizade que vive em volta de mim são os meus amigos em volta de mim porque eu não ando armado no presídio mas eles andam ele pensava que não matando ele teria uma imagem melhor que esse o desejo dele dava serviço dele mesmo o tempo inteiro ele não estava preocupado com o outro acho que se não fosse o perigo eu estava morto porque o perigo é o que me faz viver Leonardo Pareja quando contava pra mim os feitos dele as façanhas eu sentia que tinha uma tendência ao exagero a derrota é um ponto de partida quando você é derrotado você começa tudo novamente as pessoas as pessoas que liam que ouvi as entrevistas do Leonardo também caiu nessa fascinação por ele porque era muito fascinante o que ele contava era muito heróico demais para as pessoas não ficarem fascinadas só jogo pra vencer nunca jogo pra perder e nunca perdi quando joguei eu confio a minha vida ao Chaz eu confio a minha vida ao Eduardo Rodrigo Siqueira eu confio a minha vida ao churrasqueiro ao Marco Aurélio esse eu sei que se um dia eu tirar eles da cadeia eles me tiram de graça busca me busca é muito importante a gente poder enxergar o Leonardo com a dimensão que ele tinha não como um herói mas uma pessoa que estava ao seu próprio serviço ao serviço do seu próprio desejo bobo é aquele do homem que confia no homem começou na traição que eu sou viciado em drogas começou a me desprezar por causa da droga então o cara não é família não eu comprei certeza na cabeça que era traição eu decidi matar matei um sem vergonha que pela sociedade era um rei um bandido herói pela sociedade e não era nada disso era um tremendo matador dentro da cadeia um covarde espancador de roupa eu estava que nem uma criança lá dentro dominada por ele não aguentei mais fui muito humilhado logo depois da morte dos três presidiários os autores do crime se apresentaram para a segurança são eles Ivan Cassiano Eurípides Dutra José Carlos dos Santos Raimundo Pereira e Eduardo Rodrigues eu não estava planejada não não estava planejada não não estava planejada não não foi o último contato que você teve com ele não sei não estou sabendo agora uma hora atrás você vai falar com ele por último quando? tem 15 dias o medo da morte aquela sensação que todo mundo fala morrer gente a gente não vai ficar para a semente não todo mundo vai morrer é o pior bandido é aquele que tem medo de morrer aquele que não mata é aquele que não tem medo de morrer procurar eu não procuro é ela que anda atrás de mim mas só que como se diz eu ando numa Williams e ela anda numa Ferrari ela nunca me alcança a morte está na esquina você não acha esquina então você não acha a morte adoro brincar com o desafio desafiar a morte para mim é uma brincadeira e às vezes eu acho que meu espírito já está preparado para essa morte vocês que fazem parte dessa massa que passam nos projetos no futuro é duro tanto ter que caminhar eu queria te fazer igual eu fiz uma madeira ali eu queria gravar sem passadas e ter que demonstrar sua coragem aqui em Goiás eu nunca fui a sua coragem o que possa parecer e ver que toda açaí em Granada e o que foi quando eu tomei o tiro já não tem nada eu vou me ver eu vou me dar de gado povo marcado e povo feliz eu vou me dar de gado povo marcado e povo feliz lá fora faz o tempo confortável a vigilância cuida do normal os automóveis ouvem a notícia os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada a única velhice que sobrou demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que estou eu vou me dar de gado povo marcado e povo feliz eu vou me dar de gado povo marcado e povo feliz eu vou me dar de gado 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 eu vou me dar de gado